Olá aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês aqui? Quem fala Marcelo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Novo Anime. Galera, é o seguinte, estou trazendo para vocês a Curse of Dead Gods, que é um jogo que lançou ontem no dia 23 de fevereiro. Estou jogando pelo computador, beleza? Ele é uma mistura de Hades, Dark Souls, Diablo, vários elementos aí que formam esse jogo aqui. Então a gente vai dar uma olhada nele, ontem eu só, na data de ontem foi o lançamento mesmo, eu só dei uma olhada nos gráficos, deixando tudo certinho para estar gravando hoje, beleza? Então a gente vai escolher aqui, vou pegar o arquivo 2, que eu tinha colocado o arquivo 1 para estar jogando. Então a gente vai conhecer ele aí, eu gostei bastante já dos gráficos que são cartoons, foi bem bacana assim já a primeira impressão que eu tive dele, tá bom? Então a gente vai estar conhecendo ele e saber o que tem a oferecer. Ele é bem simples na introdução dele, não sei se vai ter alguma mudança referente a isso. Olha lá, ele tenta escapar, sair de volta e aqui assim simplesmente já começa o game, beleza? Então a gente está no controle aqui, vamos dar uma olhada. A única coisa que eu fiz ontem foi acender esse fogo, e aí você bate no local, ó, tá vendo? Ele já acende, é isso que acontece. Chegamos em uma área que tem que apertar um RB, e aqui uma área vazia. Ele pula, ele tem um sistema de energia ali embaixo, ok. Aqui ele vai estar averiguando, né? Bom, aí você deveria ter olhado o outro lado antes, né? Antes de passar para cá. Já fica a primeira lição aí para a gente estar olhando tudo antes de executar alguma ação, né? Se tivesse algum item, etc, essas coisas assim. Por que não volta, tá vendo, ó? Errou, já era. Bom, não tem nada, estou citando vozes. Aqui não tem nada. Já fechou aqui novamente. Luz e escuridão. Luz revela as armadilhas escondidas. Ficar na escuridão aumenta todo o dano que você recebe. Fique de olho em um indicador na parte inferior da tela, para saber se você está na luz ou na escuridão. Use a ação de tocha para equipar e atacar com sua tocha. A tocha pode colocar fogo em braseiros ou inimigos. E agora? Vamos acender. Esquiva e resistência. Use a ação de esquiva para rolar e escapar rapidamente de ataques ou armadilhas dos inimigos. Cada esquiva requer um dos seus pontos de resistência, visível aos pés do seu personagem. Enquanto a resistência acabar, você não vai poder mais esquivar. Ok. Então, seria isso. Ah, tá ok. Armadilhas. É, estamos aqui, estão cercados com armadilhas aí. Olha, apareceu um tutorialzinho lá em cima, ok. Combate básico. Ah, aqui é a introdução. Use as ações de ataque para esquivar e atacar com suas armas. Realize vários ataques, principais em cadeia, para ativar o poderoso vinalizador. Ok. Não tem alguma coisa que marca, não. Não tem. Não tem. Mantenha o ataque principal pressionado por um tempo, depois libera o pressionário um ataque carregado. Precisa de um ponto de resistência. Ok. Ok. Pensa parada. Ok. 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 Manter o ataque secundário, então libera o momento perfeito para ativar um tiro perfeito. Acho que aqui ó. Ah, tiro perfeito. Voltar todos os inimigos, então tiro perfeito e fica branquinho. Entendi. Use a ação de esquiva, parece que vai evitar ataques. Ok, que restaura a ponte de resistência. Diversi. Ok, então tem o parry sim. Aqui é o parry. E aqui beleza. Então tem o parry e tem a esquiva. Tem o tempo certo, velho. Beleza. É, com isso a gente vai pegando o jeito. Não tem nada. Cranho de cristal. São artefatos poderosos que você pode coletar de inimigos caídos. Ok, então é muito importante. Anéis, jazza o presente de deus mortos. Ah, ok. Novos equipamentos. Então isso tudo é importante. Quero saber se é alguma coisa a mais. Que tal os anéis que. Cada templo é um conjunto de salas ligadas. Cada tipo de sala representa a principal recompensa. Aham. Ok. Cuidado com o medidor de repercussão. Escuto vozes. Escuto vozes. Escuto vozes. Opa. Ganância. O mata é iniciado. Realize mortes em cadeia. Para aumentar. Ok. E aí. E aí. E aí. Temos o nosso inventário... Por que que tá jogando? Ah, será que você pode pegar um? Ok. Agora a nossa lâmina é essa. Nosso inventário, vamos ver aqui. Ah, beleza. Eu não posso fazer mais nada aqui, né? Só pegar. Já foi tudo as paradas. Ok. Ok. Próximo. Continuou no ouro ainda, né? Vocês entenderam o esquema da corrupção? Hum. É, não é tão fácil, não. É, não é tão fácil, não. É, não. Ok, aqui... Do lado de cá Beleza Eu acho que essa corrupção que vai acontecer com a gente precisa acontecer com a gente Já vai ficando melhorzinho já nas ações aqui Então tá 90, vamos ver o que vai acontecer aqui com a gente Só tem ouro aqui, ai não vi caraca Agora sim Ainda permanece no ouro né, não muda nada Terceira fase do ouro Recompensa do tolo Quanto mais uma alma deseja mais sumer, ela se torna roubar poderes antigos Ok, ok Não tem o game over não né Tá Não deu tempo de ver mais nada Devei Ok, porra, eu só preciso saber o que que é esse... Ah, eu vou continuar com essa daqui, minha espada de fogo! Só que não tem como escolher né, é um só! É um só... tem um bão! O que é que tem aqui? Se eu pegar isso... Opa! Vamos arriscar com essa daqui, vai! Deixar minha espada para trás aí Maraca, não vai! O ataque dela é mais rápido, ó! Chegamos ao próximo nível, pelo jeito as coisas vão se apertando mesmo Bem melhor! Agora está tudo em paz aqui, vamos ver o que é isso Mais um aqui... É realmente, de fato... Tá complicando as coisas aqui Preciso saber onde tem vida, velho Tem uma setinha de vida... É, não tem nenhuma setinha de vida... Vamos ver o que vai acontecer E aí, essa daqui é melhor? De longe? Tira o S Os danos causados por eles aumentam conforme a distância Vamos usar essa daqui agora O jogo está proporcionando, né? Ah, agora é só dois tapas na orelha, fi Prefiro essa daqui que é mais forte agora A esquiva deixa você intangível, ok Onde só recupera a vida? O que é isso? 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 ahead Achau do meu nível número intelectual Ahーボ Hall O que é record Vamos ver se volta desde o começo agora É uma vida só... O jogo conquistará uma difícil o submundo é o lugar entre a vida e a morte, onde os deuses mortes repousam quando a gente morre a gente pode ficar mais forte também top, aqui a gente não veio aqui, agora a gente tem esse aqui não fez nada, só pegou o que já era meu, né, é isso mesmo aqui tem estatísticas para ver e vamos tentar aqui de novo ver como que é essa parada aí aqui muda o mapa alguma coisa assim só está carregando um pouquinho mais, não deve ser algo maior aqui agora do nada mudou hein, corta umas olha, arranca 67 ainda nossa, já me dei mal bravamente aqui porque a arma é muito lenta também já levei um tapa na orelha e dos labirintos aqui, velho ok bom, pra cá não tem mais nada ah, será que se eu aparar o ataque eu ganho vida? bota descobrir isso 770 eu acho que não 425 Oferta ao interagir um altar Ok Aumenta a vida Beleza, o altar a gente usa uma vez só Ok A gente pode escolher Aqui os dois caminhos, vamos pelo desconhecido ainda Não Eu tenho um caminho para ir para lá, ai caramba, caminho para vir para cá, fechou. Peguei tudo aqui. Peguei tudo aqui. É a batata assa mesmo, estou pegando o jeito já. O Pair não é fácil não, mas desviar dá. 20 mais 3, 2 mais 3, ok. Marmita nova. Bom, aqui já está... Está ficando mais forte. Tem uma surpresa aqui, estranho hein. Estou em paz aqui para a próxima porta. Cura? Ah, recompensa é cura. Agora que eu vi aqui, vamos ver. Ah, interessante, você fica corrompido, mas você tem a cura. Arma, vou pegar de arma para ver. Interessante ter a questão da cura. Tudo em paz aqui, tudo em paz. O que é isso? É isso. Não, não. Não, não. Não. Não, não. O que é isso? Calma, recupera, ok, que não é só ruxar não, opa, dois ataques não, recupera, ok, Ok, ai, beleza, estamos a pegar o Jeto, Ok, então estamos com 57% de corrupção, E agora hein, Ar de duas mãos, cada eliminação restaura um com vigor, Vamos ver, Ah, beleza, liberamos uma nova arma, então é isso Entendi Já vamos testar ela já O barato aqui é louco, é maluco Deixa eu ver o negócio Cara, eu prefiro a que restaura a vida E agora? Eu vou continuar com a da vida, vamos ver se vou fazer uma boa escolha Ah, eu não peguei Opa, porém, porém, porém a batata assa pro lado dos malucos aqui Vou ver aqui Gostei Um balbo aqui Tingente Ai caraca Negócio só no raio também Ah, vou gastar esse ouro aqui 100% pra todos os efeitos de cura E agora? Vou ficar com isso que eu nem sempre vou ficar com a arma de raia Eu nem sempre vou estar com a arma de raio Eu vou pegar a cura de novo E assim a gente chega talvez ao primeiro boss Tá mudando A situação aqui Nossa Bom, temos mais dois níveis E acredito eu que esteja o boss Vamos ver Todo cuidado é pouco Agora Agora tem que controlar aqui Opa, complicou aqui Opa, opa Vamos acender tudo aqui Vamos recuperar Vamos recuperar É, só falta os morceguinhos agora Tá bem que eu peguei essa arma Agora eu não sei se deixar a luz acesa aqui me proporcionou algo melhor Não sei Nada pra trás aqui não, né Cabeirinha aqui Não, não é nada demais Finalizadores não gastam vigor Tiros de fogos perfeitos O dano básico aumenta o percentual de vida perdida Eu vou nesse Só estudar as armas aqui Ok Ok Vamos ver o que vai acontecer agora Obsessão mortal É, diminuiu a parada aqui É, diminuiu a parada aqui E... E... Vamos ver qual que é o caminho agora Vamos ver Ai 689 745 Ok Cada eliminação, a vida remove uma corrupção Boa Ok A gente já vai escolhendo o nosso perfil Opa, vida massa De vida Sobreviver Campeão Vamos ver qual que é do campeão agora, do boys 878 Caraca, moleque! Opa, será que não defende? Opa, será que não defende? Vou pegar o jeito A gente vai acabar morrendo Com certeza Olha a velha! E assim morremos, vamos ver, novo recorde, o novo recorde tem que passar, morremos um chefe E volta tudo do começo, chegamos ao campeão pelo menos aqui para entender como que funciona o game, né, vamos ver o que que vai estar, como vai estar atualizado aqui É, mil, mil de vida, de novo Realmente o jogo recomeça, né, então acontece, e a gente vai fazendo assim Bom galera, então vamos ver o que que acontece aqui, o que que eu arredei, bênçãos, ah, eu não gastei em bênçãos, cara As fontes de luz de fogo iluminam ainda mais e todo dano sofrido reduz o limite para uma divisória em luminosidade, ok 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 Ok, bênçãos divinas Então vamos lá Olha, eu desbloquearia esse Esse Ou Vou desbloquear mais itens ou um só Eu consigo desbloquear esse, esse e esse Por exemplo, esse Esse E esse Aí zerou Certo Ok Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ataques venenosos, cara aqui tem bastante coisa que pode ser melhorada O que eu vou colocar, hein? Vou colocar esse E esse, zerou Ok, deu uma atualizada Bom, e a gente continuaria no próximo episódio, beleza? Até chegar no campeão, tá jóia? Galera, espero que vocês tenham gostado e entendido o game aí Agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe com os amigos E é isso, gente, valeu, muito obrigado, fui, até mais, tchau